Hello there! E aí gente, aqui é a Julia. E aqui é o Daniel e seja muito bem-vindo a mais um vídeo da nossa série... Biblioteca completa do Super Nintendo! E o jogo de hoje é Cyber Knight 2! Olha isso! Será que esse a gente vai conseguir jogar, Julia? Cara, tomara, né? Sim, porque acho que é um pouco... É bom, ia ser bom a gente conseguir. É, o primeiro a gente tentou, não deu certo. Ficamos no menu da nave lá o tempo todo, não mostrou uma parte RPG do jogo. Porque ele tem toda uma história, ele é um jogo-jogo mesmo, pessoal, não é só pra você ver a nave assim de fora e tal. Então vamos ver esse aqui. Ô Dan, tem alguma coisa diferente? Alguma coisa diferente? É, alguma coisa diferente. O que que tá ali? Olha esse menino doido e não é doido. Quem não segue na Twitch é roxinha, se alguém não entendeu o recado, já segue aí fazendo jabá do amigo. Olha, ele fica bem de lado, fica bem pra cima e pro outro lado, viu? Chique no último. Então bora voltar agora. Falta metade do nome do jogo, inclusive. Opa, é Cyber Knight 2, Chikyu Teikoku no Yabou. Lançado exclusivamente do Japão em 1994. Desenvolvido pela Group SNE. E publicado pela Tonkin House. Boa. É o mesmo pessoal do primeiro tudo. Ó, aqui já vemos que o pessoal capricha nas cutscenes. No primeiro era bonito também. Era bonito também. Eu lembro da nave. Olha, temos um jogo aqui. Será que vai dar pra andar? É. Tipo assim, a cutscene até era bonita. Os gráficos fora do game. Nossa, mano, tá tipo assim... Eu achei muito simples. Game Boy Advance, brincadeira, apenas ainda, tá ligado? O Game Boy Advance é bonitão, pô. Então, sei lá, celular, Nokia, com cor, o primeiro. Né? Assim, geralmente nos RPGs, nas partes de mapa mesmo, eles dão uma simplificada pra na batalha ser super bonitão, ter as batalhas fodonas e tal. Não é todo RPG que é um crono trigger da vida, que o gráfico da batalha e o do mapa é o mesmo e tudo mais. Porque a crono trigger é a exceção, né, mano? A crono trigger é a obra de arte, né, pessoal? É, o masterpiece. Exatamente. Então, com alguns RPGs, a gente vai ver essas diferenças mesmo. É o First New York Times. Olha, olha. Número batalha. Eita. O cara começou muito melhor que o outro já, que começou o Pautorano. É, pois é. Eita, o Pautorano tomou a dor, não morreu. Óbvio, a batalha já fica bem mais legal. Vem mano a mano, metido um tiro, chumbou-lhe, tomou-lhe. Vocês levaram fogo e nunca iam morrer, né? Incrível, incrível. É que os protagonistas têm mais HP, caralho. É, tem que ter, né? É, ou a loirona ali é top, cara. É, mas legal de perto, né? Ficou melhorzinho. Fica bem melhor. É, é clássico do RPG, do JRPG, umas paradas dessas, cara. Muito, muito, muito comum. Isso aí é o grupo do Power Rangers, seis pessoas certinhas ali, véi. Só faltou as cortas certas. É, então. Se pá, nem tanto. A rosa, amarela ali. É pelo cabelo que vai. Óbvio, robô. A gente tá no robôzão agora. É o Megazord, né? E é o Megazord, é o Power Ranger. O Cyber Ranger. O Cyber Ranger é o Megazord. É, e o Power Up é o Megazord. Mas por que o inimigo sempre tem ataque em área, esses Fidon's é? Né, mano? Vocês estão muito engraçadinhos. Eles têm três miras, assim? Bom, pelo menos vocês morrem de uma vez, então já não tem... Não tô tão triste. É uma máquina fragilizadíssima. É, horrível. Um bocado. Nossa, é? Nossa, Dan, você fez virar carvão pra que isso? Você viu? Eu sou... Eu sou um robô profissional, rapaz. Uma máquina feita para destruição em massa. Mega Zordo. Rapaz. Aí eu vi. Foi eu que matei, meu. Eu assustei por um segundo. Ué? Achei que era ele. Jesus. Só que sim, até agora eu não fiz porra nenhuma. Isso tudo... Isso tudo que tá acontecendo até agora, Júlia, é cutscene. Eu não controlei o boneco nem uma vez até agora. Mentira. É sério? Você tá me zoando, velho. Eu achei que era você desde o começo que você tava andando lá, velho. E deu de frente. Caralho. Eu só tô apertando o ar, cara. Caralho, você foi muito enganada, velho. Tô um monte de cara, mano. Eu só tô apertando o ar. Meu, eu achei que tava muito fácil, velho. Tava muito fácil, não é possível. Tudo isso que aconteceu, cara. Desgleta. O jogo nem começou. Ai, meu Deus, que ódio. Mas... Tá. Mas a gente viu como é, ué. É, a gente viu um pouco, né? Daqui a meia hora talvez aconteça um jogo. Vimos que temos uma B com os robôs. Vimos como é as lutinhas. Já deu pra mostrar, já deu pra saber como que é, ué. Exatamente. Então você que viu o vídeo passado e ficou sem saber direito, talvez seja parecido com esse. Olha aí, ó. Aí já tá mais fácil pra você não ter que pesquisar o anterior, né? Também, é verdade. Olha como a gente facilitou com a cutscene. A gente é fora, rapaz. E acho que dá pra gente já seguir em frente, né? Não, é assim... Vamos. Quem não deixou o like ainda, essa é a hora. Essa é a hora do like. Então vai lá, um, dois, três, press like. Foi? Boa, obrigada aí. E agora vamos perguntar pro Dan aí, Daniel, seu maravilhinho. Você que jogou tão bem os jogos até agora. Você que matou todos os inimigos. E foi muito brabo. Teria Cyber Knight 2 da sua coleção de Super Nintendo? Olha, só por ele já começar diferente do primeiro, já me dá mais ânimo de ter. Sim. Tá ligado? Eu que gosto de RPG e tal, acho legal. Mesmo não entendendo, não sei se tem patch em inglês, não encontrei e tal. Pelo menos ele é mais intuitivo. Ele te coloca na história, ele te coloca na ação. Ele te mostra como é. Ele te mostra as paradas e nós vamos pro jogo. Então eu poderia tê-lo sem o menor problema. Gosto de RPG, coleciono. RPG japonês assim é baratinho pra caramba. Teria. Teria. Achei legal. Gostei dos robôs Megazord. Ó, a introdução foi sensacional. Mostrou tudo o que precisava mostrar. Muito bem feito. Zerou, Dan. Pelo que eu não joguei nada. Olha ele, parceiro ali, ó. Ah, Dan 2352. Tu zerou. Olha aí. Viu? Só quem tá te vendo roxo, zero é o Diogo. E você, Júlia? Cara, de jeito nenhum. Não me convenceu mesmo, assim. Me irritou um pouco não poder ter jogado. Tipo assim, foi legal de ver um pouco, na verdade, né? Mas, mano, tipo... Não é intuitivo. Não é ali que te coloca no rolê, entendeu? Isso é uma coisa que é muito importante pra agradar de cara, entendeu? Tipo, talvez a história seja muito bacana. Não sei. Se eu nunca ouvi falar, talvez não tanto. Mas, sei lá. Vai saber. E é isso. Dá uma olhadinha aí. Vê se você curte. É bonitinha, assim, na medida do possível. Não é o melhor gráfico que poderia ter. Mas, tá bom. É isso. E a gente gostaria de saber a sua opinião. O que você achou da diferença desse pro anterior? Teria Cybernator 2? Já jogou? Já viu ele com marrom traduzido por fãs? Ou algo assim? Deixe no campo dos comentários aí. Eu dou like em todos os comentários. Então, chumbo joinha nesse vídeo. E assista pela playlist. Dessa maneira você pode ver os anteriores e os próximos. De uma forma muito mais fácil, rápida e tranquila. E é isso aí. Obrigada aí. Mais um jogo zerado na biblioteca. Um beijo. See ya. Até a próxima. Tchau.